Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje a gente está dando início a um arraiá mas pensa num arraiá gostoso que só, numa festa junina, que eu vou mostrar um pouquinho de cada detalhe dessa festa que está uma delícia aqui com vocês no canal, é lógico que eu não ia deixar de compartilhar com vocês e hoje a gente está comemorando São Pedro, São João e São... Antônio! Antônio, isso mesmo! E você que está aí do outro lado vai estar aqui fazendo companhia num pouquinho eu vou dar uma pitadinha de cada detalhe aqui da festa pra vocês e você que está aí do outro lado que ainda não é inscrito, vem pra cá, se inscreve, deixa teu joinha e não esquece de ativar o sininho, agora roda a vinheta e vem comigo! Bom, como vocês viram no início do vídeo, olha só a fogueira, que coisa mais linda, olha o tamanho dessa fogueira porque arraiá sem fogueira não dá certo, né gente? Tem que ter uma fogueirinha aí pra estar esquentando nessa noite gostosa apesar que hoje não está tão frio, mas está gostoso e a fogueira faz parte, né? olha que fogueira mais linda, deixa eu mostrar aqui pra vocês e lá do outro lado também tem o som, tem sanfoneiro a gente vai mostrar um pouquinho deles tocando pra vocês dá pra ouvir daqui, né? mas eu vou mostrar um pouquinho lá, de cada detalhe pra vocês olha que fogueira mais linda e a gente vai mostrar um pouquinho mais linda Olha que bacana, que decoração linda. Agora eu vou mostrar para vocês a mesa das guloseimas, como está linda. Os três santos que a gente está comemorando, São Pedro, São João e Santo Antônio. Viva! Olha a mesinha que a gente iniciou a festa com um terço maravilhoso. Gente, eu estou aqui na festa de Alina. Olha quantos doces típicos aqui, gente. Espero que vocês aproveitem essa época incrível, que é o Peixe Júnior e Júnior. Beijo! Está boa a festa, Carol? Está incrível, gente. Muito legal aqui, quantos doces típicos, dança. Muito legal, gente. Uhul! Ê! Bora comemorar! Olha que bacana. E aqui a gente está tirando foto. A gente já tirou, né amor? Foto aqui. Nossa, é uma foto aqui. É um quadro decorado. A gente fica aqui e tira a foto. Eu vou colocar aqui para vocês na telinha a foto que a gente tirou. Ficou bem bacana. E olha só quem está aqui. E aí, amor? Está gostando da festa? É maravilhosa a sua. É bando demais. É bando demais, ô gente. É isso aí. Já comeu? Já comi, já bebi. Um chocolate quente maravilhoso. E um quentão, óbvio, supimado. Já comeu até amendoim, pipoca, cachorro quente. Tudo de bom, né? Tem coisa melhor do que comer? Não. Uhul! E agora é hora da nossa quadrilha. Bora dançar! Uhul! Vamos lá! Vamos lá. 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 Vamos lá.